Fala, meus cerejas e cerejões! Tudo bom? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft Cereja! Bom, vocês me disseram que não é pra eu ficar nesse bioma. A maioria me disse pra eu procurar um lugar plano. Plano com florzinha. Eu acho que esse bioma de flor, ele é mais montanhoso mesmo. É, não vai ser possível. Mas a maioria falou planície, então a gente vai atrás de planície. Mas antes, vamos explorar mais essa caverna aqui. Eu já morri aqui umas 10 vezes. Mentira, foram duas. Porque quando eu entrei, tinha um estrupicho de um creep aqui, entendeu? Explodiu. E eu acho que ele explodiu também a minha espada, que tinha ficado no chão. Mas tudo bem, assim, né? Tudo bem entre asas. Não tá bem, mas tá bom, tá ok. Aconteceu, fazer o quê? Vamos minerar mais uns carvãozinhos aqui pra gente pegar os XP. Não vou fazer nada mesmo. Vai que eu acho um ferro aqui embaixo também, né? Então vou que vou. Lembrando que, pra quem não tá sabendo, que eu sei que muita gente não tá sabendo ainda, Eu tô fazendo lives diárias lá no Facebook. Vai lá me assistir. É Cherry Heart. Igual o canal. Vocês procuram lá e me seguem lá. E ativam as notificações pra eu ficar sabendo das lives. Demorou? Ah, e também a gente tem um grupo no Discord, que eu vou deixar aí nos comentários fixados. Entrem lá pra gente bater uns papos. Eu sei que muita gente vai falar Ai, por que eu não faço no YouTube mesmo? Por quê? Porque agora eu tô fazendo no Facebook e fui contratada pelo Marquinhos Zuckenberg. Pra quem não sabe, Marquinhos Zuckenberg foi o criador lá do Facebook. E agora que eu faço lá, eu não posso fazer em outros lugares, entendeu? E aí eu comecei a fazer lá, porque lá apoia mais do que o YouTube. Se é que você me entende, não tem muito apoio pra live no YouTube. Não temos. E lá eu vou poder trazer mais mine, porque a partir de janeiro, como muitos de vocês já sabem, vai acontecer umas tretas aí, muito triste. Depois eu vou fazer um vídeo focado nisso. Deixa pra lá. Vou continuar mineirando aqui. Mas me acompanha lá nas lives, que nós troca muitas ideias. E no Discord também. Aquela caverna não era lá aquelas coisas, não. Então vamos partir para a nossa planície bonitinha. Vamos caçar uma planície bonitinha pra nós construir. Ah, ferros! Primeiro ferro. Ai, que lindo. Tô até emocionada. Acho que a gente já vai poder fazer a armadura de cherry. A gente pode pular pra essa fase. Em vez de fazer só de ferro. A gente vai precisar de mais, né? Acredito eu. Me acredito meu, que eu vou precisar de muito mais. Eita, lasqueira. Acabou a piraqueta que eu tinha. Será que a gente já consegue fazer uma piraqueta boladíssima? Fofíssima. Vamos ver. A gente tem que fazer extrato de cereja. Vamos aguardar. Essa fornalha é lentíssima. Essa piraqueta aqui, ó. Eu acho que a gente já consegue fazer. Já consegui fazer. Acho que eu vou fazer porque ela é top. Eu acho. Ela é sete de ataque. Deixa eu ver a de ferro. Iron piraqueta. Quatro. Muito mais top. É óbvio que eu vou fazer a fofíssima. Só que a gente tem que usar isso daqui pra fazer o íngote e depois juntar o íngote com o ferro. Se liga só. Então a gente vai fazer... Ah, não. É o extrato junto com o ferro. Já, já dá o íngote. Então a gente tem que refinar esse ferro aqui também. Licença, cerejinha. Eita, lasqueira. Virei pata. Ih, pô. Como assim, mano? Dois. Vou olhar pra baixo que eu não tenho nem condição de lutar com esse bicho. Não vou parar longe daqui. E meus itens vão dropar tudo aqui. Não, não, não. Por que que ele também é pra cá? Ai, aranha. Mano do céu. O que você tá fazendo aqui, estrupícia? Nossa senhora. Que susto. Achei que era o Enderman. Do nada decidiu me dar uns tapas. Eu, hein. Tá, vamos juntar aqui. Olha isso. Ó, já pode juntar é tudo. Que a gente já faz um o quê? Uma piraqueta. Ué. Eu jurava que eu tinha chique, mas tudo bem. Olha esses bichos passando em cima de mim. Ai, que bonitinha. Ai, tem malia. Tem malia. Será que eu faço uma espada também, já? Vamos ver qual é que é. 20 já tá aqui. Beautiful. E ela tem um coraçãozinho. Ai, que coelhinha mais fofa. Ai, Valerie. Amei muito. Muito obrigada. Tá aqui a nossa espadinha. Agora eu até enfrentaria esses bichos. Enfrentaria, talvez. Deixa eu ver onde é que eu tô, que eu acho que eu vou enfrentar esses bichos, gente. Eu tô pro crime. Aí, ó. Salvei aqui minhas coordenations. Coordenadas. Salvas. E eu vou arriscar. Ah, mãe, eu vou arriscar. Volta aqui. Agora você volta aqui. Nossa, eu tô vendo nada. Eu não tô vendo nada. Ai, meu Deus do céu. Ah, eu tô muito forte, mano. Eu batei o Enderman sem armadura. Isso aqui é outro. Será que eu vou? Acho que eu vou, hein? Acho que eu vou que eu tô perigosa hoje. Hoje eu tô perigosa, Enderman. Não mexe comigo, não. Você tá no lugar errado. Eita, consegui. Eita, consegui. Consegui. Nossa, eu tô boladíssima. E essa nem é a melhor espada do mod, viu? Na madruga boladona. Cuidado comigo, Enderman. Acho que eu vou aproveitar pra fazer minha armadurinha. Eu acho que vai dar, hein? Ai, não. Eu acho que eu preciso de diamante. Ai, não vai dar. O que eu posso fazer? Eu posso fazer as ferramentas, né? Hoje eu posso fazer machado. Não sei se eu vou fazer pá, não. Ah, vou fazer. Vai ser útil. Pra gente fazer o ingote da laninha, a gente precisa de novelo de lã. E novelo de lã a gente faz com lã. Muita lã. Espero que as coisas da laninha sejam melhores, porque vai ser um pouquinho mais difícil pra fazer. Tá. Todas as peças da minha armadura eu vou precisar de diamante também. Não. Menos a botinha. Acho que eu já posso fazer a botinha. Será que vai me proteger pelo menos um pouquinho? Ó, deu um de armadura. O tamanho dessa bota, mano? Ficou doido. Gostei. Nossa, eu dei sorte que eu encontrei essa caverna, porque ela tá muito recheada de ferro. Olha o totu. Mas rapaz. Agora eu acho que acabou. Nossa, se a gente conseguir três strings, a gente vai conseguir fazer o arco também. Ai, ele tem um lacinho. Que coisa mais fofinha. Esse kitzinho aqui, ó. A gente já teve a chadinha, a pá, a piraqueta e a espada. Aham, vocês veem ovelhas e eu vejo camos. Ai, três? Uma só já deu três. Três. Eita, rapaz. Tô fraca de madeira. Cortar as madeiras. Já vamos andar com a caminha. Já vamos aproveitar pra pegar mais. Pra gente poder fazer novelo de lã. Pra fazer as coisinhas da Lula. Mais uma casa de crush. Casa de crush, casa de crush. Quebrada. Oh, meu Deus. E era a casa do Sebastião. Mais uma vez. Gente, meu crush. Será que eu nunca vou achar meu crush nesse modpack? Mais uma casa de crush sem o crush. Tô começando a duvidar que meu crush vai aparecer aqui. Nossa, esse lugar que tá essa casinha, tá maravilhoso. Então. Acho que eu vou me apossar dessa casa. Tá sem chão também. E era pra ser do Sebastião. Meu Deus do céu, eu só queria achar meu crush nesse mod. Gente, alguém aí que tá jogando esse mod já achou o Sebastião por aí? Por favor. Alguém me avisa. Se achar ele, me liga. Manda ele voltar pra casa que eu tô com saudade. Vinha temporariamente até a gente construir a nossa casa de cereja maravilhosa. Então a gente vai ter que fazer uma bela de uma reforma aqui, não é mesmo? Eu acho que não vai ser necessariamente nessa casa que a gente vai morar, não. Eu vou destruir ela e fazer outra casinha. Mas vai ser casinha pequena, então, de boas. Só porque vá. Por quê? Porque ela tá construída embaixo aqui, ó. E eu não quero destruir essa parte do laguinho que eu achei muito fofo. Porque tem um buraco gigante aqui. Bem que eu podia dar uma olhada nesse trem. Vai que tem diamante aqui? Não. Acho que não vai ter nada não, hein? Não. Olha que lindo esse bioma. Tem todos os tipos de florzinha, gente. Tô muito feliz de ter achado esse lugarzinho. Vai ser muito legal construir aqui. Só que a gente podia expandir as florzinhas pra lá também, né? Tipo, aqui atrás. Porque eu vou construir aqui. Não sei se a cereja será aqui também. Vamos ver. Aqui vai ser nossa casinha temporária. Porque a gente ainda não tem as coisas pra construir a casa cereja. A gente vai precisar de muito mais clay. Corante vermelho eu acho que tá suave demais. Mas a gente vai precisar de muito mais clay. Então, vamos construir a nossa casinha temporária. Eu queria Sprouse ou Dark Oakwood. Porque a gente caçou dessa madeira de carvalho normal aqui. Vamos ver se tem por aqui. Sprouse, eu acho que não vai ter não. Ai, eu passei por Sprousewood, Dark Oakwood. Mas não peguei. Devia ter pego. Ah, vai de carvalho normal mesmo. Esse assim, ó. Daí a gente já coloca uns detalhezinhos aqui. E o telhado a gente faz de bush. Não sei se vai dar certo, mas é isso aí. Aqui a janelinha. Aqui a portinha. É bem beautiful. Pelo menos eu tenho uma porta de Dark Oakwood. Mas não sei se vai combinar isso, não. E eu ver. É. É. Até mais ou menos. A Sprouse ficaria mais bonitinha, né? Mas fazer o quê? Vou fazer o telhado de cobblestone. Subir aqui, então. Talvez eu tenha exagerado um pouco no tamanho do telhado. Olha isso! Mano, ficou o meu problema. Por que que eu não consigo fazer as coisas pequenininhas? Era só uma casa de início de série. Ah, eu tô do céu. Mas agora que eu comecei, eu vou terminar. Agora eu vou terminar. Mas eu vou precisar de muito mais cobblestone. Iti, Malia! Iti! Quero pegar a areia, mas eu não vou pegar do cenário, óbvio. Eu vou pegar de longe. Vou me enfeitar com umas folhinhas. Fica beautiful. Aham! Agora que eu percebi uma coisa. Esse bioma que eu tô construindo é diferente desse aqui, ó. Tá vendo que esse aqui é um verdinho mais verdinho, mais bonito? Eu queria um verdinho mais verdinho, sim. Eu acho que a nossa casa definitiva eu vou fazer mais pra cá. O verdinho tá indo pra lá, ó. É. Talvez a gente mude de lugar. Mas por enquanto aqui tá bem legal. Olha só essa vista aqui do laguinho e da casa. Tá bem legal. Pra deixar as coisas bem breguinhas do jeito que eu gosto, vou pintar os vidros de magenta. Que é a que eu tenho mais. Eu queria rosa, mas a que eu tenho mais corante vai ser essa daqui. Acho que essa quantidade vai ser mais do que suficiente. Gente, vai ficar bonitinho. Ih, que lasqueira. Eu fiz até demais. Mas tá bom. Vamos dar uma corzinha nessa casa. Tadam! Ficou parecendo a caixa de bruxa. Mas é assim que eu gosto. Bem proxinha. Bem bonitinha. Ai, eu amei. Vocês gostaram da nossa casinha de início de série? Porque a cereja vai ficar top demais. Espero que vocês tenham gostado. Gente, eu queria que o Crunchy Moraes perde mim. Mas vai ser difícil achar esse meu like, viu? Mas bom, galera. O vídeo de hoje já vem ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like, like, gozo. E até a próxima. Beijo no coração de todos. Fui! Tchau, pessoal! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri